de quadrilha e receptação. E chegou a ser este ano preso por suspeita de manter um desmanche de motos furtadas no setor Campos Belo, também aqui na cidade. E agora a gente fala de economia, o tocantinense continuou otimista para presentear as mamães. Foi o que constatou uma pesquisa feita pela Fé Comércio e a UFT, que ainda apontou o gurupiense como consumidor de maior intenção de compra. Centro Comercial movimentado, todo mundo atrás do presente e do dia das mães. As lojas estão assim, lotadas de clientes que estão pesquisando os preços para não deixar para a última hora. Mãe é mãe, né? E aí a gente vai dando uma olhada aí, está tendo muita opção, né? O que mais você tem que levar em consideração na hora de comprar? O preço, o desconto, a forma de pagamento? O preço, o desconto, a gente tem que ver muito isso, né? E aqui em Gurupi está tendo muita promoção, muito comércio, então muita opção para a cidade, né? Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Tocantins e a Fé Comércio apontou que em média 72,8% dos entrevistados não vai deixar o dia das mães passarem branco. Gurupi teve a maior média com 77,5%, comparada à capital com 68,6% e Araguaína que foi de 72,2%. O reflexo disso dá para sentir ao conversar com as pessoas. A dona Quitéria já se adiantou e comprou logo o presente para a mamãe. Esse dia é desejado, é especial. E você já ganhou o seu? Ainda não. Os consumidores também estão atrás das facilidades na hora de pagar. 62,9% querem parcelar as compras em até três vezes. E 43,2% não abrem mão do desconto. A pesquisa também mostrou que os gurupienses querem dar um presente de qualidade no valor entre 100 e 150 reais. E a forma preferida de pagamento é o dinheiro em espécie, 72,3%. Isabela levou a mãe para escolher um presente. O perfume foi a opção que se encaixou dentro do orçamento. Os melhores são mais caros, mas nessa faixa acham os bons. O Eliezer presenteou a mãe, mas não esqueceu da sogra. Para caber no bolso, ele escolheu um bom presente com preço acessível. Em meio a um tempo de crise que a gente vive, é acerca da economia, mas assim, ainda temos encontrado algumas facilidades aqui na cidade de Gurupi. A gente está fazendo as compras, né? Já fiz a compra da minha mãe e hoje estou fazendo aqui da minha sogra, né? E agora a gente volta a falar sobre criminalidade, porque em Formoso do Araguaia, três adolescentes foram apreendidos nesse final de semana por tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles foram localizados em uma abordagem de rotina da PM no setor São José 2. Com eles, a polícia encontrou 50 pedras de craque e 50 reais em dinheiro. Os jovens, com idades entre 15 e 17 anos, foram trazidos para a central de flagrantes para os procedimentos legais. E finalmente, a gente fala sobre esporte, porque esse feriadão do Dia do Trabalhador foi de muita agitação aqui na região sul do estado. Para começar, centenas de competidores de todo o Brasil participaram do Campeonato Brasileiro de Tiro Tático em Gurupi. Foi o Brasil!